Bora lá, jogo na tela, é dia de final, é final da série B, Hype Sports vs Looking for Org Eu sou o Cobaia, do lado do Crauzão, vamos acompanhar aqui esse grande duelo E lembrando, né, as Ligas Gamers Club tem o apoio, tem todo o fomento de um cenário competitivo do Itaú Vai fazendo história da pressão, pra cima do espalteiro Atenção é o primeiro contato, bitfutile, 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 bitfutile Testar também do mid, e agora uma hype brigador, investe contra o bomb site da A Deita todo mundo, Crauzão, um furacão, passou um cometa aqui? Passou, e é melhor guardar esses coletes aí, viu Toma, opa, calma, olha lá, FIFA, LQK, pegam dois, vão tentando trazer o round de volta O que era impossível agora, um dois contra dois Os dois jogadores terroristas ali dentro da vela, vamos ver a leitura, não tem refus de kit Tem que acelerar aqui o trabalho de equipe contra a terrorista Olha lá, na cuta de chancelão Hazard, bitfutile por aqui também Primeiro já caiu, segundo dando-se o seu posicionamento, bitfutile, tá no clutch Pegou o primeiro, deu o bracinho, vai trabalhando no tempo aqui pra cima da LQK Que não tem o que fazer, situação complicada e o ponto É da hype por aqui, o bitfutile bagaçou no round de quatro kills É, mas o round que tava bem encaminhado, ele fez a abertura, né, com a barra Inclusive é um pistol muito comum, né, três jogadores ali vão na boa pelo fundo, né, no shield Fica um na esquina e outro na base, né, marcando avanço do bem Então se a galera da rampa do B lá inventar de ruxar e tentar pegar a base Tem um jogador ali marcando costas, esse pistol muito comum e bem efetivo, a gente viu E aí tá mais efetivo quando tem um bitfutile, que entra no bom e pega duas kills, né, e já dá aquela ajuda Um a zero hype, mais um round, custou até um pouco caro, né Todo mundo perdeu as armas por ali, né, equipe da Lukin, vem de eco total É, eco econômico total, meu amigo, início do duelo Um bitfutile fortíssimo ali pra trazer esse pontinho de início por aqui Você que tá no chat já vai aparecendo por aí, né, mande aí a sua energia, o seu abraço Olha ali o foque ali, ó, máquina É, ele mesmo, jogador, bom de bala Não, mas esse, eixi, Maria, agora calma, esse foque, aí eu fiquei até na dúvida agora É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo, olha lá O Tucunaré também, que o Chix, galera toda chegando por aí, assim, estão se abraçados, né Olha lá, o Ferzeira, o Ilzão, a Nalívia por aí no chat também Todo mundo chegando, mandando aí o seu salto, mandando a sua energia Olha lá, o Vindavich, imanotado Pegou o primeiro adversário na sequência batido É um dois contra três, um round aqui Totalmente econômico Eles ainda vão trazer dessa bagunça toda Olha o BKS, toma Ai, meu Deus do céu, os catorceiros falam, Crauzão Mais uma batida, o Spauzeira tá sozinho agora Contra dois adversários finalizados, não tinha o que fazer Mais um ponto da Hype aqui É, Cobá, e aí um eco total que dá até um medo, né A equipe da Hype aí perdeu três armamentos pra um eco total, Cobá Não tinha nenhuma pistola, não tinha nada Tinha umas uspizinhas lá e fizeram um barulho, né Um set-up, inclusive, com o pézinho ali Esse pézinho da região do sol ali Eu acho bem efetivo e bem interessante Principalmente pro round que ninguém espera, né As posições ali Então, dois a zero o Hype O round perderam três armas Não tava muito na contabilidade ali, né O Spinn, inclusive, vem devolvendo ali A mesma McDaddy que trouxe no round ele perdeu Trouxe novamente, então Vamos ver, é o primeiro armado da partida Meu amigo, vamos lá Primeiro round armado da partida Já na telinha pra gente Olha lá o Vinabij como é que vem Que beleza Pega ali o primeiro adversário Quero o Hazard, põe sua equipe em vantagem Aqui nesse início, terceiro round Primeiro mapa do confronto Escolha da equipe da Hype, né Nossa, aqui já temos a Nucky ali Da equipe da Lukin Se necessário for A gente chega na Mireje Pra resolver todo o problema por aqui Olha o BK, esse aí avanço Muita informação, né Que a gente da equipe citou Olha o BKS buscando Pega de ladinho ali O Spinn garante o abate pra cima do primeiro Rasgado na sequência Pressão aqui em direção Que é isso Espouseira Meu Deus Tirou ali o Stanzinho Pra nada A Vinabij fecha a conta O primeiro armado vai pra equipe Contra a terrorista da Lukin aqui E tudo começou com aquela first kill Que o Vinabij conseguiu ali Naquela smoke que é meio one way ali O cara faz meio tabelado Eu sei o pixel dela Então assim, você faz aquela smoke Meio one way Pega o jogador de lado ali Pegou esse aqui Ele já garantiu E depois o avanço meio, né Junto ali com o BKS Então azedou Pegaram muita informação A equipe da Lukin Azedou pra Hype Que tava com o setup todo Pro bombebe Foram sanduichados Presos E amassados no round Dois a um Primeiro pontinho da Lukin Interessante, tá, ué Começar a pontuar cedo Aí, começaram a pontuar cedo, né Preocupação do Kral Tem que começar realmente Mostrando pra que Vieram aqui também A equipe da Lukin Pra não deixar de graça, né Esse setup não tava tão bom Agora é isso Dá uma ajustada aí Dá uma ajustada Tava uma situação Meio complicada por ali Se juntou O Kipond de economia A equipe da Hype Tem apenas um mid Com a casinha Demais jogadores ali Pistolas Vai caindo um Doze O BKS agora vai fazendo a festa Derrubou mais dois E o Spinnin tá sozinho O Kralzão do céu A Lukin Chega rapidamente ao empate Né Depois de perder ali O pistol round Bota uma pimentinha No duelo, viu Sim E aí o BKS Chamou muito na mira, né Dois combates de Abertura Não tinha trade Pra ele por ali, né Ele acabou ganhando Dois combates na mira Inclusive essa mirinha Já vou copiar Olha lá BKS Mais uma vez ele Brilha aqui no round Pega a terceira eliminação Tudo igual no placar Olha lá O Denizord ali no chat Também Galera aí Tão universitário Né, Klaus O Tucunaré O Denizord Essa galera A gente conhece De outros carnavais, né Essa galera é top Essa galera é absurda Consomem o CSGO Daquela maneira Gostam do jogo Assim como nós E como vocês Né Todos amam o CSGO Olha lá Que beleza CS2 vai chegando Já, já Últimos momentos Do nosso CSGO E você vai curtindo Aqui com a gente Na telinha Das ligas Klauson Games Club Isso, meu garoto Isso Que timing Isso é entrosamento Também, viu Isso é entrosamento Olha aí Que beleza Round Só de pistolas Agora é hora De dar o salve Cadê o salve Spauzeira Centro dele Spauzeira Toma Olha lá Espezinho Deita 1, 2, 3 Faz a fila Neném Três eliminações Ali nas mãos do Spauzeira Batido pelo Mitch Puccini E o Spine é o último jogador Bem atrasadinho Vai chegando ali Vai ser eliminado Tá aí Abate pra cima dele Tá lá Looking for Org Passa a frente Klausão 3x2 pra eles É, esse round foi mais Protocolar, né Cobão Onde não tinha muito o que fazer Os jogadores foram entrar na mira Eles sabiam que provavelmente Ou o jogador tava na caixa do Yuri Ou da Vela Ou lá do 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 bombsite mesmo, né Mais safe Pegando as balinhas por ali A grande questão É que Entrar na mira assim O Spauzeira agradece, né Três jogadores sem colete Pega três killzinhas ali Já dá aquele up Nas kills Que é sempre importante Round armado Que vai devolver a hype agora Cobão Tô esperando o jogão Salve, um começo bom É, ó lá Deixa eu mandar um salve ali A Bia triste tá ali também Um cheiro Um querido Ela ainda mandou Vem com o Cal E faça a fila Salve Como é? Salve, calzão Tamo lá, Bia Tamo lá Cheiro pra você Seja muito bem-vinda Curtindo juntinho Com a gente aqui As emoções desse dia De final 4 Contra 4 agora Progressão aqui Pelo janelão mid Tentando punir Essa rotação C4 Dropada ainda lá na base Equipe da hype Vai trabalhando esse holding Ué, Calzão Abandonou o posicionamento Do janelão, Calzão Não serve tanto assim? Tem que dar aquela recuada, né Cobão Tem que dar segurada de onda Às vezes Menos é mais, Cobão Entendeu? Menos é mais? Já foi feita Toma, qual mais aí? Como é que deu o FIFA? Toma, abertura Mitty Putini Rasbia dois adversários BKS leva o dele Dividiu o prejuízo É um 2 contra 2 Ainda Mitty Putini Vai jogando demais Aqui o início Desse duelo E olha lá Vem pressão C4 Nas costas ali do mid É um 2 contra 2 37 segundos O Mitty Putini Cai no meio do Smoke O mid vai tentar jogar O clutch agora Encurralado dentro Do bomba e satis Pauzeira já tá vazando Ali não tá não Olha a abertura Deletado Ponto contra Terrorista Equipe da Lukin Chega aqui É o quarto Pontinho São 4 na sequência Crauzão E detalhe Pra esse round Cobão Poxa O spray transfer Do Mitty Putini Pra quem acompanhou Ele pegou o primeiro Jogador pulando Se movimentando E o segundo O spray transfer Foi na primeira bala Cobão A primeira bala Que ele puxou o transfer Já pegou HS De AK Então Bonita Bonitas kills A primeira jogadora Tava pulando Meio de lado E a segunda Na puxada do transfer A primeira bala Do transfer CHS Eu nunca consegui Isso não Geralmente Não consigo Nem na terceira Nem na quarta Crauzão Calma aí Você Tudo é treinamento Você consegue Tudo é treinamento Então se eu treinar Eu consigo Consegue Lógico Tá bom E olha aí Como é que Viu o round econômico Por aqui O Filabice Vai botando Ordem na casa Derruba ali Dois jogadores Tá aí Mais um pontinho Contra terrorista 5x2 no placar Crauzão É Passaram a frente E um detalhe Como a equipe Da hype Parece que Quando não Só tomou Já um desarmado Só tomou O comecinho Pistol E aquele Econômico Mas desde então Primeiro armado Depois Aquele segundo For armado Agora Já vem aqui Pra esse Armadaço Da equipe Da hype A economia deles Tá já bem Estabilizada Então a looking Tem um começo Interessante Pra esse mapa Da Anse Mapa tão visto Recentemente Tão jogado E que Pra mim Tem tomado Um lugar interessante Como o terceiro Quarto Principal mapa Mais jogado No mundo Eu acho que Mireios de inferno São aqueles mapas Muito jogados Mas eu acho que a Anse Foi galgando Esse espaço E hoje em dia É um dos mapas Mais queridinhos Da galera Olha lá O que o Midi Putini Vai fazendo Crauzão A abertura Ali no talento A WP Especialidade Dessa fera Busca Essa primeira Eliminação Hype Tentando voltar A pontuar Depois Daquele início Piston Round Deu muito bom Depois acabaram Se complicando Deixa eu seguir Com os abraços Olha lá O parceiro O Wolffs Ali também A mãe Do Vina Bist O Leonardo Fezeira Todo mundo ligado Na telinha Gamers Club Aqui com a gente Pra curtir Nessa final E olha o Midi Putini De novo A WP Um zoomzão maior Do mundo Aberta aqui Buscando essa Primeira eliminação São três jogadores Nessa progressão A pressão Em direção Bobsite Da A Tem três bonequinhos Na defesa Cilado do Bino Crauz Cilado do Bino Simbora Olha Calma Meu Deus Olha como Vem um stayzinho Olha como é que ele veio Deleta o primeiro LQK tentando Punir aqui Essa passagem Machuca Não consegue levar ninguém É um três contra cinco A hype Vai tentando chegar No terceiro ponto E espalzeira Tamarotado demais Olha ele deu Aquela queimadinha Afinou Pega o primeiro Segundo não A 3D é rápida Pra cima dele 15 segundos No relógio C4 Vai sendo colocada No solo agora Pacote instalado LQK E o BKS Pra buscar Nesse roundzinho Bem complicado Vem a abertura Do midi Pega os dois de lado Leva o primeiro Segundo muito machucado DKS vai lutando aí Por sua vida Encurralado Crauzão O ponto da hype Já tá muito encaminhado Eita Tá lá Na testa Tomou É o terceiro Deles aqui Eu tenho gostoso De ver Anciente De uma forma Assim O time vai mais em bloco Pro bombear Deixa aquele Lurker Infiltrado Pelo escuro Ganhando aquela região E aí Também A equipe da Heroic Que fez muito bem isso Então assim Esse setup De jogar com todos Jogadores Com quatro jogadores De um lado Deixar um Lurkerzinho Pelo escuro Pra ganhar SB Ou em duas entradas No ar e ele joga Ou faz a primeira Entrada e ele joga Tá ficando legal Olha a abertura aí Do firpa Team playzinha Perfeitola Lula do Spauzeira Surte aí Muito efeito Eles buscam Essa primeira eliminação E sai na vantagem Aqui nesse nono round Primeiro mapa É final da série B Olha lá o Spauzeira Mais uma vez avançado Vai tentando Essa trocação aqui Na distância Esporta o primeiro adversário Bem avançado Nessa etapa defensiva Aqui Contra terror Isso aqui domina Muita informação Nesse meio Crosão Região importante do mapa Vai forçando a hype A progredir Em direção a B E as leituras Vai sendo Vão sendo muito boas Looking for org Coloca três jogadores Aqui na contenção Vai abertura no primeiro Spauzeira Tenta ali o contato Pipa é o segundo Vem abertura Derrubou o primeiro C4 Tá no solo Pega um Pega dois O terceiro Vem neném O LQK faz o abate E o Mitch Putina agora sozinho Contra cinco adversários Vai Mitch Toma Pegou um Segundo ele acertou também Vai tentando trazer o round Monstruoso Às vezes ele vai Pega um Dois Olha lá o que vai Aprontando Pressionado Eliminado pelo Vida Vista É o sexto ponto CT É quando Como é? Sinceramente Quando tava bem avançado Ali o Spauzeira Ele viu dois jogadores Bem na boca da rampa do B Só foi recuar meio Deixou um jogador ali Marcando a esquina A entrada ali E já foi Fortalecendo o Bombe B Então Beleza Se eles for entrar no Bombe B A gente tem três jogadores Pra lá Se eles vierem pro meio Eles tem que redominar Né Cobaia O bom de você dominar Uma posição e ganhar avançado Né? É que Pra o adversário retomar aquilo ali Né? O redomínio Ele vai ter que gastar utilitário Vai gastar tempo Pra redominar Com isso Você já tem um setup Bem armado Na defesa Três pro Bombe B Tinha um jogador Ainda pelo quadrado Quando começou a entrada Né? Então tinha um jogador Ainda pelo quadrado Só pra se certificar Que ninguém tava fazendo Costinha Fez a limpeza boa Seis a três Looking for all É O amigo Tá aí Seis a três Um round de pistolas Agora só o Mitch Putina Ali na WP Vamos ver a hype Depois de vencer o pistol round Vai sofrendo Que eu venho A progressão lá em direção A jabai acontecendo Sem muita fofoquinha Sem muita brincadeira Concentrou A galera toda ali pelo fundo A progressão Mitch Putina Que vai fazer o enter A WP nas ruas dele Vai Mitch Mostra o teu talento Toma lá Balace Ele mostrou Pegou o primeiro Segundo Cai nas mãos aqui Do BKS Tem liberdade Pra investir aqui Em direção ao website Equipe terrorista Olha lá Olha de onde vem As flechas Né? Meu Deus Meu Deus De onde ele vai trabalhando As Smokes vão tirando Informação da equipe terrorista Por aqui Que tem paciência Nesse avanço Olha o Stanzinho aí Como é que ele vai trabalhando Stanzinho Inclusive me carregou Dia desse na lobby Viu? Agradeço demais Me deu uns 30 pontinhos ali Delícia Tá bom Inclusive Delícia o nick Que ele botou Que beleza Combinou Foi tudo Olha o coraçãozinho Que meigo Vem ele lá Movimentaçãozinha A Eagle Nas mãos Tenta o contato Ali pra cima Do FIFA Os Smokes Se dissipam Vai ficar complicado Agora o trabalho Aqui do Bob Toma Quer outra Toma Quer outra Também Toma outra Me de putida E leva mais um E agora É o BKS Contra três Pegou o primeiro adversário Recupera uma casinha ali Vai tentar trazer esse round Que era econômico Ele encurta aqui no Bob Sight Movimentação no meio do Smoke Pega o primeiro adversário Ele contra o Speed E agora Meu amigo O BKS Clique na C4 Vai tentando Entrar na mente No jogador terrorista Veio a vestura dele Ele balassa na testa Garante o clutch Ponto contra a terrorista A Hype tentou O Crauzão A Hype tentou Mas o BKS Não deixa eles faturarem o round Com quatro eliminações É o sétimo ponto Da equipe da Lukin aqui E foi muito close No finalzinho ali Um 2x1 O BKS jogou muito bem Mas tem que lembrar Das duas Duas Do you like aí Que o Midi deixou O Midi pegou duas Duas balinhas ali No quadrado A famosa Do you like Do you like? Você quer outra? Do you like Não é do you want não? Não Do you like É né Tá bom Não vou discutir Com o Crauzão Um inglês aí Canadense Toma Eu morei no Canadá Há 6 meses Vá aí Como que eu vou discutir Com um cara desse Né pô Ó Crauzão Tá aí A Hype Dá esse combate No meio Pega duas eliminações Depois de um round Ali bem frustrante Caramba Eles tentaram Né Crauzão Nossa senhora Olha aí A WP do Midi Trabalhando muito bem Também já são 15 eliminações Na conta dele O Curiozinho Vai tentar resolver O problema ali Pela região da Rosquinha Que era o BKS Último jogador vivo É o FIBA Crauzão Esse 4 contra 1 Vou até aproveitar Aqui viu Informações aqui Agora Que hoje É aniversário Do Rock Marques Né Que beleza Que beleza Feliz aniversário Rock Marques Afinal de contas Nós só acreditamos nele Foi mal amigo Tudo de bom E feliz ano novo Rock Marques Pra você Né Nessa data tão importante Aí Olha lá né Deve tá fazendo uns 40 anos 45 né A Taria já tá Daquele jeitinho Não é não Tá cavada com o maluco Aí Tá cavada com o maluco Ai ai Brincadeirinha Brincadeirinha C4 tá no solo Crauzão Tua avaliação aqui Desse início de duelo Primeiro mapa Escolha da hype E eles estão aqui Né Atrás Do placar Nesse 7x4 Assim Pelo que eu Tô conseguindo observar Cobar É uma coisa que eu sempre Falo da Ancet Né Essa batida meio Essa agressivada Esse domínio meio E a gente tá vendo O BKS chegando muito forte Pra essas batidas meio Cobar Quando você ganha o meio de CT Esmoca a esquina ali Né Geralmente sobe na caixa Pra pegar a passagem Varanda ali pelo escuro Bom velho Você Pega muita informação do mapa Muita informação do mapa Né Você nega muito Muito espaço OTR E aí com isso A gente tá vendo Né Esse domínio Tá Esse round agora Round Que a equipe Né Da Luke Forog Acaba perdendo Acontece A economia deles Não tava aquela coisa Mas eles ainda esmorçam Sim o domínio Um domínio meio Uma briga melhor Ali pelo meio Então Tão jogando muito bem Apesar do Mitch Putini Tá matando 15 bonecas aí De brincadeira O maluco tá trocando tiro Mas tirando isso O trabalho da Luke Tá muito bom Inclusive Inclusive Cralzão Nosso parceiro Aí o Luke Chegou no chat Da transmissão E ele Pra variar Sempre tirando as dúvidas Com você Cral Afinal de contas Qual o significado De hype gaming É Na verdade A hype gaming É assim Como é É A galera Não tem aquela galera Que é mais Naturalista Como é que era chamado Aquela galera Que tipo Ligado com a natureza Pá Exatamente A lotambaba Essas coisas É a galera É o Heap O Heap Gaming A galera que joga jogo E também É bem naturalista Paz e amor São eles Por isso que são bem agradáveis A equipe da Heap Heap Que delícia Olha Que isso Meu garoto Que delícia Esse 3 Interleta 3 Olha lá Equipe aí da Heap Game Como é que vem aí Que beleza Olha lá Último jogador vivo É o Vinabiste Por aqui Um AK nas mãos Um sonho Praticamente impossível C4 já vai se encaminhando Lá em direção Ao bomb site Dá com bastante liberdade A equipe da Heap Vai tentando chegar aqui Vai tentando não Vai concretizando O seu quinto Ponte no duelo O Mitch Estava admirando A C4 Inclusive Causou CS2 Inspecionando C4 Que delícia Expecionando utilitários Mais coisas Para os jogadores Perderem a atenção Em vez de focar na mira Eita Tretor Tretor Para mim Esse negócio De estar inspecionando Coisa Não O negócio é bala na cara O negócio é o jogo Para mim Não tem esse negócio Inspecionar Está de brincadeira Isso acrescenta em que No teu jogo Então não Tudo bem Eu tenho um skin Vou inspecionar minha faca Beleza Tu está inspecionando Uma granada Por que Qual o sentido Meu irmão Foca em acertar o pixel Foca em fazer um Pulinho legal Que agora não vai ter Mais jump Vamos focar no jogo Por isso que tem um monte De jogador Igual a cobay Level 15 Não Coisa Não Não É isso Não Perdoa Vamos juntos Meu amigo Pô Crauzão Você teve esse sentimento Crauzão Lá quando eu comecei No CS Há alguns anos Mudança Então vai ficar melhor Então vai ficar melhor ainda CS 2 Vai vir com tudo Viu galera Com tudo Estamos de volta Grauzão Raibis Fortes E Luke Forog Final da série Problemas resolvidos Vamos para o jogo Crauzão Vamos Vamos para o jogo Até o finalzinho Da primeira metade Mas ainda tem coisa Para rolar por aqui Tá bom Tem coisa para rolar E parece que é round rápido Viu Acelero aqui Em direção A bomba A gente dá bem A galera Deu aquela travada Na boca da rampa Molotov Olha lá Confimentação Speed Já garante Pega o primeiro Segundo Teletável também Que isso Viu Deu as trocações Todas honestas Olha lá Vida Viste Deita 3 Olha o quarto Movimentação aqui Direção A bomba Sight É um 2 Contra 2 Mitty Putina Na WP Junto com o Hazard Um pouco atrasado Tentando punir a rotação C4 Tá na base ainda E o Mitty Vai fazendo a festa Ele já pega o primeiro Aniversário É sozinho agora O Spauzeira No clutch Ele contra 2 E abertura Mitty Putina Fecha a conta A hype chega É um empate Crauzão 7x7 No placar E um round Que parecia Que o Vinamit Ia trazer Para a sua equipe Mas acabou Que não Que acabou Se confirmando Mesmo Para a equipe Da hype Inclusive o Spine E o Stanzin Entraram Com toda a mira Que tem E um pouco mais Foram trocar Muita bala Por ali Jogaram muito bem Com muito mérito Né Deles Chegaram aí Ao 7 Um ponto Último round A primeira metade A equipe da Luke Quebrada Cobaya Sei não Esse round Pode ser difícil Para eles Ó Crauzão Agora o Spawnzeira Guardou 1.400 Conto para que Ali Me diz aí Me explica Porque Tá fazendo Eu tenho que pagar O cartão Dia 15 Ah Entendi Né Porque caramba Defio Zizinho Tu sabe Se tu me der Esse 1.400 Eu faço um estrago Vê se que elas vão Logo falando a tu Tu é Nesse caso dele Eu tinha pego logo Um colete 1 e uma magserve Eu tinha matado Pelo menos 2 Tô aí no escuro Né Exatamente Pelo amor de Deus Olha o Stenzinho Fazendo a festa Ele sempre Fazendo a progressão Aqui por essa região Já derruba ali Dois adversários E vamos ver Como é que se vira Agora Nessa situação Complicadíssima A Raip Que escolhe o mapa Inicia ali Vencendo o pistol Depois se complica E agora vai tentando Fechar ainda Na vantagem Aqui Essa primeira metade BKS Toma Quer outra Olha lá Faz o avanço Pune o Stenzinho Diminui aqui O prejuízo O Hazard Tá sozinho também Tá querendo Se esforçar Pra perder o round Aqui a equipe da Raip Olha o BKS Um avanço Já foi O segundo Vai acontecendo Por ali também Vai pegando toda a informação Proporciona Que os dois jogadores Continuem aqui Na contenção Nesse bombsite Dá Tem jogador avançado Vira a bicha ali Pelo fundo Vem a progressão Pelo quadrado Hazard Vai tentando Contato Vira a bicha Pega o primeiro A troca é rápida Pra cima dele Desportado o segundo Jogador Olha na vela também O BKS Chegando agora Olha o tempo Meu amigo do céu Derruba o segundo adversário C4 C4 não foi colocado C4 não foi colocado no solo Meu Deus Meu Deus A mão de bola De trás Um ponto aqui Meu amigo A C4 não foi Puxando naquela oportunidade Era um round Coboia Que no começo Já ficou 5x3 ali Acabou que o BKS avançou Pega um kill Mas ainda assim Tava bom Ficou contra 4 É Que foi isso Coboia No bom O cara pegou Separado demais Separado demais Acabou dando esse B.O. Meu amigo Um round Que tava na mão deles Não só pela economia Pela grande vantagem Dos armamentos Que tinham pro round Mas também Pela vantagem numérica Que o Stanzin Trouxe logo no começo Do round Então assim A situação tava muito boa Mas Sempre tem Como é aquele vacilo Que acaba Dando O round Pra equipe adversária E agora 8x7 A equipe Da Luke Forog Agora vai ter que trabalhar Do lado terrorista Equipe da Hype Um pouco mais folgada Agora vai trabalhar Do lado do CT Fizendo a primeira metade Boa Boa Mas É um mapa tão Interessante O Terry tá com Tá com boas vantagens Algumas coisas O CT Predomina um pouco mais Mas acredito que é um mapa Bem equilibrado Vai dar jogo isso aqui Meu amigo do céu Primeiro mapa Apenas Né Dessa final A gente vai acompanhando Daí é clutch É round Forçado É jogador Esquecendo de comprar Um armamento Por ali E olha o pistol round Segura a metade Opa Stenzinho Deu abertura por aqui Já espalta ali Dois adversários São três Quatro aqui na defesa Cinco Na contenção Do mobisite Da B São dez bonecos Aqui Em busca do espaço Em busca do ponto Olha lá o FIFA Faz a bater ali Pra cima do Hazard Tem a progressão Vai tentando contato O Spirin por aqui Deleta um Dois Três E eliminações Pra conta dele No clutch Ele contra o Vina Beast Agora Já foram 19 também Na conta do Vina Se esconde como pode O Spirin Tá um fire Tem smoke Tem defuse kit Tem de vida pra ele Vina Beast Escondidinho por aqui Vai tentando Vai só Sobra de jogador A abertura Deletado ali O Spirin Meu amigo Deitou três Crauzão O Vina Beast Consegue garantir O clutch Vingésima eliminação dele É E o Spirin Veio Pra esse final De primeira metade E começo Segunda Com muitas kills Naquele round Do sete a sete Ele fez a abertura Pegou duas kills Agora nesse pistol Traz mais três Então Três rounds aí Pegou Praticamente cinco kills Ele não estava tão bem Na partida Mas acaba Dando aquela encaixada Melhor E é sempre importante Voltar pro game E ajudar os seus parceiros Que estão Pegando mais kills Que estão trocando Mais bala Então é sempre interessante Voltar pro game O mais rápido possível A equipe da hype Vem dia Total E um pistol aí Que quando tem um cara Como é que acerta Tá acertando as balinhas O pistol fica até meio fácil Não é E olha Eles estão tentando Trazer uma armadilha Aqui Tem uma flashbang Ali Nas mãos Do razarte Eles armaram Arapuca Pelo menos Só tá faltando Terroristinha Que chegou agora Olha lá Toma Beleza Deu contato por aqui Cadê a perfeitola Vem o avanço Vem da bicha Muito cego Consegue recuar Muito bem ainda Vem pressão São dois jogadores Pressionados Centudeiro Pega um Dois Três kills E o Spauzeira Leva mais dois É ponto da Luke Em Fororg E Crauzão Décimo ponto deles A hype Precisa se ajustar Aqui Viu É Na primeira metade O que foi que aconteceu A equipe da hype Venceu Como é Ali O Christian Quando veio pra Esse segundo round A equipe da Luke Fez eco E tirou três armas Né Nesse caso Foi interessante A hype Fez eco E não tirou Arma nenhuma Então Isso já Dá um estabilizado Na economia É verdade Vamos ver Primeiro round Armado agora A Hazard vai tentando Aqui acelerar Ops Ouviu Foi tudo BKS Vai dando a machucada Ali no meio da Smoke São dois jogadores Mais avançados Por ali A equipe terrorista Tá ligada demais neles Olha lá Tome pré Meu Deus Meu Deus Toma García Ai 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 Hazard no céu Acende a fogueira Meu povo São dois jogadores Avançados No escuro É terrorista Que só um donado É Molotov É Incinerado O Hazard Por ali Desastroso Domínio Tomou de bomba Meu Deus O pai do Spauzeira Tá por aí também Boa noite Seu pai Meu amigo Crauzão Domínio com dois Insistiram No posicionamento No posicionamento Avançado Por ali Acabaram Se complicando Falou Galera O cara Tá aqui Pode jogar Bomba Ai Eu vi na bicha Como tá jogando Batida no meio São três jogadores Por aqui Pressão VKSD Tá tos Olha o mid Como vem também Derruba dois bonequinhos Tem liberdade Pra investir Aqui em direção Esse bombissite da B É hora de clunt É hora de C4 Ao solo É final da série B Aqui das Ligas Gamers Club Que beleza Será que o chinteclante Do mid Difícil né Eles vão se juntar Ali pro escuro Bem complicado ali Do mid Encontrar algo Vai ser difícil Ele quer cair BKS vão jogar juntinhos Ali Não tem como Inclusive Tá até sem defuse E com 30 de vida Esse é dinheiro Pra ter ido guardar Um tempo Olha lá É isso que ele vai fazendo Você deu a cal O mid Entende que o round Já vai pra conta Por aqui Primeiro armado Em favor da equipe terrorista Lembrando O mapa É escolha Da hype E eles não Conseguem pontuar É No MD3 Assim Uma decisão Final da série B Você tem que pensar Numa coisa O meu mapa Eu tenho que vencer Então assim Já não vai Não vai até então Ainda pode vencer Mas não vai fazendo Até então O dever de casa A hype Vai perdendo aí Lógico Ainda vai jogar O próximo round Armado Vou fazer Por aqui O mid Com a do M4 Tudo bem Próximo round Vão ter full armado A grande questão É se perder o próximo Esse round aqui Tá meio que na conta Agora se perde o próximo O combate Começa a azedar Começa a entrar Uma snowball Uma bola de neve Pra quem não tem A prática do inglês Começa a complicar muito É E olha lá Avanço O mid Que era o único jogador Armado por ali Cara Deixa eu te perguntar Clawsão Ele o único armado Um avanço sozinho Não era de bom tom Um coleguinha junto com ele Pra dar um auxílio Pro cara Que é a melhor chance Da equipe vencer o round Eu vejo Não era bom alguém com ele Mas é que o Stenzy Pegou o armamento Beleza Mas não era bom alguém No avanço com ele ali não Uma tradezinha Aquela ajuda marota Né Alguém conta pra ele Ou alguém pra fazer um suporte Né Pra roubar de bang Pra ele alguma coisa No puro assim Olha lá Aqui Jogadores aí Vão sucumbindo Um a um O Stenzy Vai tentar uma trocação Aqui Honesta Consegue o abate Ali pra cima Do Vina Beast Inclusive Clawsão Esse round aqui Já tá indo pra conta Só isso que é outra Toma Eita É Toma Que é outra Mais um Um dois três E toma Ai não Que tumbo Foi o Hazard Clawsão O que que tá jogando Aí o Vina Beast Né Nossa senhora 26 barra 11 Esmurfando Dentro do cerco O Vina Beast Sempre foi Muito bom de bala Né Como a gente Sempre acompanhou ele Sempre foi um jogador Que se destacou Que jogou demais Então Né Nada mais normal Do que ele tá trocando Bala aí no servidor Né Inclusive Temos aqui Confirmado Já foram pra conta 12 a 7 Pra equipe da Luckin E agora O full armado Da Hype Né Item full armado Bota full armado nisso Tem bomba aí Tem o que precisar É Inclusive Tem um pause aqui Pra justamente Ajustar esse round Vamos ver O que é que eles tem Pra trazer por aqui A gente já vai acompanhando A WP ali nas mãos Do Mitch Putini E me parece que esse é o jogador Que pode fazer a diferença Né Essa WP nas mãos dele Pode ser bastante efetiva Sim Sim Sem dúvida WPzinho é sempre importante Ele foi impactante Na Na primeira metade Mas nessa segunda metade Aqui Vão quatro rounds E ele ainda não conseguiu Dar aquela balançada Nas redes Vamos ver Vamos ver Se ele consegue Voltar pro jogo A gente viu Uma primeira metade Muito boa Do Mitch Putini Inclusive lembro Que falei Que ele tinha Pega até 15 kills Ali E ainda faltava Alguns joules Não sei se ele pegou Uma coisa mais ali Mas nessa segunda metade Ele ainda não Abateu ninguém Por ali Então Fica de olho Ó Deixa eu só dar uma ligada No chat Ali O Segux 2022 Mandou ali ó Manda um alô Para Catatau O melhor da PB Ha 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 O Catatau Aí é old Né Uma das pessoas aí É Antigas Né Do Counter Strike Aqui do Nordeste Querido parceiro Aí tive um evento Agora lá Ele tava Participando E a equipe dele É Minds Né É Minds Direto da história Da Paraíba Cruzão Voltando as atividades Eu particularmente Gosto muito Com essas organizações Que fizeram Tiveram passagem No nosso cenário Aí Lá nos tempos De 1.6 Eles voltam Aqui Marcando presença Legal demais Que o Catatau E os meninos Estão aprontando Desejo sorte Aí pra essa galera toda O LCF Tá por ali também O FOC Galera toda Mandando energia Né Tão mandando Bora Mid Tá difícil Tá difícil Aqui essa primeira eliminação Agora Vamos jogar num 4 contra 4 Crauzão Vão investida De 4 contra 2 Aqui nesse Bomb site Da B Vão ter que promover A defesa Na Mirona É Ainda não pode Sair Da ligação Ali Eita Olha a Molotov Do Vina Beast Vixe Mário Foi só a gente Elogiar Olha a Molotov Que ele fez Ele que cabe na profissão A gaizinha Machuca demais Ali o mid Pegou Pegou demais Jogadores vão tentando Fazer essa defesa Aqui agora C4 tá no solo É um cenário De afterplante 4 Contra 4 Bomb site Da B Daqueles rounds Que podem fazer Toda a diferença No duelo Vem a abertura Ali do FIFA Tentou esse primeiro contato A batida Superioridade numérica Agora é da equipe Da Hype Ó o mid Vai fazendo aqui O trabalho De utilitário Só buscando jogo Mid Putini na WP Também Especialidade da casa Vem a progressão Em conjunto Vem a abertura Olha o Vina Beast Embarotado Pra brilhar Ele pega o primeiro adversário Segundo Deletado também A batida Na sequência Deixaram tudo Agora nas mãos da LQK Tá plantado Ele vai tentar No varadinho Cê do quê? Do mid Putini Garante aqui C4 Vai sendo desarmado É ponto Da Hype aqui É Esse varado Ele tem um negócio Tudo bem Interessante Pega a galera Mas se o cara devolver Também toma Viu Então o mid Putini Varando o lugar certo Conseguiu Colocar o jogador No chão E aí Pause Da equipe da Hype Até pra conversar Desse round Tomaram aqui E foi um 4x4 Daí Cobaia Desse 4x4 Surgiu a entrada Mais simples Pelo Bombe B Devido Ao Stanzin Precisar Ficar no quadrado Ali na ligação Por mais tempo Cobaia Ele tinha que ir Tanto é que você vê Que o Stanzin No rete Que ele pega aqui O esmoco escuro Mas ele vinha Andando de costas Mirando O meio ainda Ele ainda achava Que podia ter um lã Porque Tava muito Ficou aquele 4x4 Que executaram Pro B Mas o Stanzin Não queria vender Ele sabe Poxa Pode ter um lã Aqui Pode ter um lã Aqui Não tinha Mas como podia ter Ele ficou naquela Pra vir Pra girar Então Perder essa igualdade Numérica Esses 5x5 Do começo O Mafo É muito profissional É E tá aí Meu amigo A hype Você falou Que eles não podiam Perder o round E trouxeram Mas conseguiram Trazer A abertura O LQK Garante abate Ali pra cima Do Stanzin Que tava O domínio Dessa região Do meio Olha lá A galera Vai chegando No chat O Illusion Também Galera toda Andando Alô Ali o foco campeão Da série S Que beleza Bom jogador E lembrando Viu A W7M De onde o foco Ali saiu W7M Academy Agora Peneira Acabou Vai sendo realizada Aí também Mais uma equipe Academy Pintando No nosso cenário A gente tava Falando que a noivc Vai saindo Ali do cenário Academy Por enquanto E o Brasil Vai trazendo Mais uma equipe Aí revelar Mais uma galera E olha lá A progressão Aqui em direção Esse bombe set Da WP Nós vamos no BKS Espalzeira já leva O dele também Equipe da Rappi Não vai conseguir Não defender Causou Vai caindo É todo mundo O Midi tá sozinho Deletado Espalzeira Três kills Pra ele É ponto Da Looking for Org Pobaya A C4 Os caras ganharam O bombe B CT tá esmocado Meet Coutinho Vem pela vela Toma kill O cara do CT Recua São três armas O cara que tá na ligação Começa a recuar E vai guardar O que eu vou fazer É você tomar uma quebra econômica Num momento desse É praticamente o 14 aqui Né E você vai jogar tudo ali Pelo 15 No armado da sua vida Se perder Tá zerado Pra disputar o último round Então assim Não sei não Eu não sei até que ponto Se guarda essas três armas A situação era outra É verdade Era um armado agora Três armas O Midi Putinho Sem dinheiro Era um round armado Ai Às vezes nem precisa de armado Viu Às vezes nem precisa de arma Calzão Olha o Hazard Tentando causar Uma bagunça Aqui É um três contra dois C4 Nos pés dele Não acredito Meu Deus Pega na C4 Pega na C4 Por cima do fogo Quiseram nem saber Vai pra lá Vai pra bem Vai pra bem Do seu pão de voo Pão de voo Pão de voo Amiguinho Tá movimentação Em direção Vamos me sair de da B Vem pra cá Midi Putinho E ajuda o teu coleguinha O Léo Perguntando ali Pique de quem Pique da equipe Da hype Tá lá Nossa rude Queridinha Nossa rude ali Maravilhosa Embaixo do mapa Ali Do mini mapa Tem informação ali De quem A que escolha Desse mapa Primeira escolha Da hype Vão tomando 14 a 8 Crauzão Vai complicando Aqui pra eles E é o que eu falei Se naquele round Guarda 3 armas Devolveria um armado Pra esse round Agora a história Seria outra Aí perdem Um round agora De pistolas E tal Normal Tudo bem Perdeu Mas vai jogar agora A vida Perde aqui Tá quebrado Pro próximo Não tem como disputar Match point Então assim Muito difícil Muito difícil A situação da hype Do momento Lógico Podem ganhar esse armado E aí começar a se reerguer Na partida Mas Acende aquele sinal De atenção Meu amigo Do céu Mais uma vez Tem armado Né Mente putinho Na WP Ai Que Meu Deus do céu Vixe Maria Sai daí Vipa Pediu né Ele foi O varado É Ele tomou o varado Tomou o HE Tomou tiro de tudo Quanto era lado Pediu aí Por essa eliminação O que Oxê O que Tu entendeu aqui Alguma coisa Crauzão Eu acho que o Stan Não achou que ele Chegaria tão rápido ali Ainda tava querendo Dar aquela última mirada Sabe Eu não sei o que é isso Mais um segundinho Né Crauz Poxa Vou ficar aqui O cara vai dar a cara Eu vou pegar e vou recuar Acontece Vou pegar e depois eu defendo A rosquinha E derrubo mais dois Nem defendo Vou pegar o cara Recumpo a vela E jogo o retake Sabe Ia jogar na boa Acontece Eu sei demais Isso acontece direto Com o Mikko Com ele acontecer Uma vez aqui Né Em 22 rounds O Mikko Pelo amor de Deus É e a gente pode nem falar Mal do Stanzinho Porque nas lobbyzinhas Às vezes ele dá Carregadinha na gente Né Crauz Lembra que a gente jogou Uma lobbyzinha com ele Né Brota os caras Às vezes uma galera boa É E a gente falar aqui Que ele errou Não sei o que Ele não vai querer Mais me dar dois pontos Vê a luta Não tem que carregar Né E na ranking de pró Às vezes ele me escolhe Né Alta é isso Uma galera boa Tá me escolhendo Inclusive Fala Crauzera Eu fala Eu falo Meu querido Tamo junto Chega Dá uma alegria Crauz Tu tá ali De boa De boa Sabe teu CS Ranker de pró GC Entra na fila Entra na fila Tranquilinho Tranquilinho Meio com sono Quando tu vê Tá lá Stanzinho Capitão da equipe O sorriso vai na orelha E ele me escolhe De primeiro Cobar Existe Primeiro picker Eu falei Deixa de ser besta Pega os level 20 Bom E na próxima rodada De escolha Tu me escolhe Que ninguém me escolhe De primeiro não Fica tranquilo Entendê-se Escolhe os outros Bom Forma uma equipe Faz um elenco E depois tu me escolhe Entendê-se Aí Azedou Inclusive a gente perdeu O Abyss Eu fiquei tão magoado Perdeu Crauz? Perdeu Porque os caras Não tem como não Não acontece Acontece Vamos embora Crauzão Nesse aqui Que pode ser o último round Aqui desse primeiro mapa Finalzinha da série B do mês de julho Aí o ano Tá passando E a gente vai conhecendo As novas estrelas Aqui das linhas Gamers Club E o Midi Putini Como vem Ainda não Calma lá Vida bicho Calma espalzeira Tem muito jogo Por aqui ainda Olha lá Progressão em direção Movi 7 da B Vamos acelerando Os trabalhos Aqui em direção A essa região São dois jogadores Da defesa Olha a flashbang Crauzão É Foi muito efetiva Não né Foi até foi Olha o mid Dá o contato Pega um Dois Três jogadores Eliminados Freado O ímpeto Tá com eco Tá com eco A mensagem Do rapaz Que perguntou Dos mapas A pessoa me perguntou Crauz Ainda atrás De mim Crauz Caramba Que flash Bonita Tu viu Crauz Pior que não vi Eu tava olhando O pixel aqui A flash do Midi Ali Que flash Bonita Retada Doido O Midi é bom Caramba Clip aí Galera Super flash Bom Insight Da B E um round Mais lento agora Mais estudado Essa equipe Sabe Etapa final Aqui desse confronto Setup defensivo No 2-1-2 A progressão Da equipe Da Luke Meu Deus Olha lá Todo mundo aqui Vira bicho Ele falou Deixa que eu resolvo Galera Deixa que eu resolvo Na mirona O Stanzi avançando Pelo fundo Ele falou Galera tem nada aqui Galera tem nada aqui Olha a pressão Midi Vem abertura Do meu desboque Sendo o dedo E eliminado LQ Cacai Vira bicho Derruba o Hazard Também Bom ganhando espaço Aqui na progressão E direção Esse bomba Insight Da B Num 5 Contra 3 A Hype Vai sucumbindo Esse é o mapa De escolha Cláuzão 5 contra 3 Cláuzão Aqui já foi? Nossa Tá de vento O BKS vai pegar Aqui o Free Como é Não espero O Stanzi não espera BKS chegando pelas costas Ali Equipe da Hype No 3 contra 5 Tentando trazer Esse round ainda É o 25º Mapa de escolha dele Vê o Spin Olha a Flash Bang Beleza Spin Vai deletar ali O primeiro adversário Vai tentando chamar atenção O Stanzi no Marote Ele sabe do jogador Pegou o primeiro adversário Combate no segundo Deletado Ali o LQK E Stanzi no céu Era um 3 contra 5 Vira a Viste Pega o primeiro C4 vai sendo desarmada Vira a Viste Curta Pega o primeiro Segundo Não, não, não O ponto Eta Hype Aqui Cobai Pode botar na conta Do Stanzi Né O BKS Tava olhando costas Tava olhando Tava olhando ali Pra região da varanda Acabou que cravou o pixel O Stanzi passou Pelas costas dele Né Foi indo no chill Ali Foi indo no chill Quando chegou no limite De ver Pega o kill no BKS Já vira Pega o jogador Que tá no pilar do bomb Duas kills importantes O parceiro dá aquela clicada Enquanto eles dão o cover 15 a 10 A Hype Não desistiu Nossa Tá no limite Mas tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Crau E eu falei Aqui acabou Tu falou Calma cobaia O Stanzi Tá chegando pelas costas E ele vai brilhar Pô Eu sei Eu quero ter a visão E foi o que deu Foi o que aconteceu Meu amigo do céu São as emoções da final Então final é desse jeito mesmo Olha lá Momento da Hype é bom Hazard Pega mais um aniversário por aqui Vem pressão Vai resolver No namirando Fecha a conta 11º ponto É drama Nesse primeiro mapa É A equipe Da Luke A gente vai trazer Uma armada agora Pode trazer até um Vou comprar tudo Eu pensei que era uma meia Uma coisinha Pra trazer o Ah mas vai ter o Não Tá ok então Tá bom Oxe é porque eu pensei Que eles iam vir Né Daquele jeitinho mais calmo Os últimos O último round Eles fizeram Né Os pãozeiros Vai vir Tec9 E 4k 47 Sei não Não Vamos ver né É só jogar junto Com o coleguinha Ai Ai BKS Tomou ali um dano De utilitário Vai tentando a progressão Do meu desmoque Marotou hein Vamos ver se o Hazard Tá de olho nele Atenta essa possibilidade Por aqui Os pãozeiros Vai tentando buscar Um espaço também Vai causando aqui Nesse meio uma bagunça 27º round É final É primeiro mapa Apenas aqui nesse confronto Olha o avanço LKK tá dando aquela Queimadinha Olha o avanço Dele Sai o rasgante Pra cima do mid Faz ali O primeiro abate Me tifutina E já leva o dele também Hazard Avançado Enquanto o primeiro Meu Deus Tem terrorista Passando por ele Spauzeira garante Essa trade kill Pega um Pega dois O terceiro E agora meu amigo É um dois contra dois A progressão Em direção Bom e set Da quem tá na defesa É o danadão Ali do spin E clausão Spauzeira Olha a progressão dele Por aqui O spin no bomb Pega o primeiro A trade kill Deletato LKK 12º ponto A hype Respira Deu primeiro mapa É o 15x13 aqui Já tá confirmado Né compaixão E a equipe da Loken Não vão comprar Não tem nem motivo Nem tem grana pra isso Né Eu falei Assim que saíram Da base No último round Eu falei Pô Spauzeira Via lead De Tech9 4K47 Até antes do round Eu falei Né compaixão Não vale a pena isso Me pareceu Aense Combaia Na final Contra a G2 Jogando anubes Né Tinha aí 14x6 E fazendo round Scout E duas pistolas Faz eco total Traz um full armado No próximo Aí vinha com as compras Em meia boca Não pô É melhor guardar E vinha com a compra full Pra disputar um round mesmo Quase E naquela ocasião A G2 acabou perdendo Né por 16x13 Mas veja Alguma coisa Combaia Que era 14x6 Chegam 16x13 Né Então pra você ver Chegam 15x13 Né Antes de finalizar Então pra você ver Como é que são as coisas E você não tem uma decisão Econômica correta Né Então Agora sim Vem só de pistolinhas E tal E o próximo round Jogar aquele armadão Fogo É O round Eu não lembro agora Quanto tava de tempo Olha essa batida Meio Vai sendo dizimada Né Equipe TR aqui Eu não lembro Quando é que tava de tempo No relógio ali Nesse último round Vixe marido do céu É um parceiro Mas O armamento do Spauzeira Nem foi de tanto problema Não Porque ele pegou duas kills Ali e tal O meu pensamento é Naquele dois contra dois Precisava do acelero Que eles fizeram Porque o primeiro jogador Morreu de graça Era entrar na boa Era jogar mais lentinho Né Tremezinha juntinho Tinha tempo Tinha tempo Tinha tempo Tinha Tinha um minuto de round ainda Ai Eu acho que o erro foi esse Dava pra ter trabalhado Mais um round Não Mas eu digo Antes de começar um round Já é uma coisa Que se questionar E depois as decisões Né Mid round ali Complicaram um pouco É Vamos embora 29º round Meu amigo É drama É final Olha o avanço ali Pela rampa Arrasate Pega o primeiro adversário Pega o pessoal aqui no meio Spin Já leva o dele também Vindo a bicha na 3 E tá atento HZ Ai Toma Meu Deus Olha o mid de onde veio Soltou um meteoro De Pegasus ali Eita Não acredito Meu amigo Olha o pezinho Que beleza Tem jogador Na curta distância Tentando aquele combate Pelo meio cenário De 3 Contra 3 O jogo é jogado É rápido Crauzão Nossa E se perder No tempo pro próximo A equipe da Hype Pode tá buscando Aqui o seu mapa De escolha É importante Ressurgir Nessa situação Tal como a Fênix Olha lá Fênix aí Que vem da mitologia O que? Grega Crauzão? Mitologia grega Mitologia grega Tá aí Informação Você que tá estudando Geografia Pra sua prova Do supletivo Fica aí Fica atento As informações Do Crauzão Olha lá Atrás da moita O BKS Olha o BKS Atrás da moita Crauzão E abertura Os caras vão dando a vida É uma dupla O 14.5% O 14.5% Anotado Crauzão É ele Vai chegando É o que? O que? Overtime Overtime É isso? Teremos um Overtime Overtime Segundo o Crauzão Aqui Meu amigo Nax Perguntou GG Ou o OT O Crauzão Já respondeu Chamou no Overtime A hype Com toda a força do mundo Vai tentando essa recuperação Tá aqui seu mapa de escolha Meu Deus Olha o dano do utilitário Olha o dano do utilitário Fipe Ele insiste Garante a morte pra cima do Hazard Pega essa primeira eliminação Valeu Crauzão Esse sacrifício rápido Pela primeira kill Valeu né Valeu demais né Inclusive Algum parceiro dele Que tá de galil Já vai fazer o upgrade Pegar uma arminha Ah meu amigo do céu Meu amigo Trigésimo round Primeiro mapa Escolha da hype Meet Puccini na WP Aqui na contenção Desse bombsite De abertura Ele pega ali aqui pra cima Do BKS Que faria o suporte Pra sua equipe É Molotov É Granada Que só um danado Investindo em direção Bombsite da B Spauzeira Vai tentando resolver Na mirola Deletado Meu Deus do céu Rasgou o mid Spauzeira pediu A perfeitola Cadê que não vem Cadê que não vem Meet Puccini vai tentando Trabalho ali Pela região da sombra Olha lá É um 3 contra 4 Mais um retake Na superioridade numérica TR Crauzão A gente já viu Essa cena aqui Vamos ver se eles vão valorizar Olha o Spauzeira Olha o pezinho Do Spauzeira Aqui acabou O primeiro mapa É da Looking for Org Crauzão 16 a 14 Deposo pra eles E aí E aí E aí Obrigado.